E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, nesse vídeo hoje eu vou dar uma dica para vocês de como trocar os retentores da caixa de câmbio motor AP. Para outros câmbios também, pessoal, é basicamente igual, muda pouca coisa. O que muda um pouco é o câmbio CHT, mas esse vídeo é mais que o câmbio AP. Tanto ele 4 marchas, os mais antigos, ou 5 marchas, no caso que é esse daqui que é do Santana ali. Pessoal, então ele vai aqui 4 retentores, vou estar mostrando para vocês. E mais uma tampa aqui de trás, tampa da tulipa, que dá vazamento também. Então vou passar uma dica já completa para você nesse vídeo, de várias outras situações aqui, de como você trocar, como você fazer a limpeza. Então segue o vídeo aí pessoal, é bem simples, tá? Vocês aí que estiverem acompanhando, o que você deve estar fazendo em casa, é bem simples. Aqui o câmbio no caso está tirado, né? Aqui pessoal, inclusive eu já retirei, eu estava até esquecendo de fazer o vídeo, depois eu vou estar... Mas aqui já vai dar para explicar. Esse um daqui pessoal, é o primeiro retentor, né? Ele é um pouquinho mais chato, né? Esse daqui e aquele lá, como esse aqui era original, de que forma que eu tirei, né? Vocês estão vendo aqui, esses original mesmo que está no veículo já, que não foi trocado ainda, tá vendo? Era esse daqui, né? Então pessoal, ele fica lá no fundo, esse daqui ele tem uma pressão bem forte. Se é um retentorzinho paralelo, você pode até furar com o brocante aqui e puxar. Esse aqui eu tentei puxar, tá vendo? Mas não saiu, ele estava muito agarrado. O que eu precisei fazer? Bater nele aqui na quina, com uma chavinha. Para quê? Para ele dar tipo uma amassadinha e fechar, para ele distensionar. E aí eu virei ele e puxei, tá vendo? Às vezes na hora de vocês baterem aqui, às vezes pode acontecer de riscar lá dentro. Aqui no caso não riscou. Mas pode acontecer, tem que tomar cuidado. Mas em todo caso, na hora de montar, Todos eles ali, passar um siliconinho desse daqui, pessoal. Qualquer um desse daqui, ó. De junta aqui. Então você espaça um pouquinho e coloca, né? Pouca coisa, só suja ele aqui. E coloca ele. Esse daqui é o novo que eu vou substituir. Vou trocar esses dois aqui, que é da lateral. E mais esse daqui, que é daquela alavanquinha lá. Tribulador, né? Então são quatro. E mais, pessoal, essa tampa aqui, tá vendo? Essa tampa aqui é uma tampa de ferro revestida de borracha. Só que aqui, ó, tá vendo? Aqui é só borracha, né? Então ele costuma rachar aqui e vazar. E aí vocês podem pensar que é nesse retentor aqui, porque é mela ali. No caso, isso aqui tá o tacinho, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo que tá sujo de óleo? Esse câmbio foi lavado, higienizado, tudo. Olha lá. A borracha trincou, pessoal. Tá vendo que tá bem ressecada aqui, ó. Vocês podem ver lá, trincou. Então esse óleo, ele escorre, desce aqui e vem aqui. Às vezes você pode pensar que é esse retentor. Aqui tava tudo sujo. Então, por via das dúvidas, como já tá tudo tirado, R$40,00 a mais, eu acabei trocando esse daqui também. Porque os outros também... O vazamento maior era naquele lá da embreagem, lá, né? Do eixo piloto. Mas como o câmbio já tá na mão e tudo, então eu resolvi trocar esse daqui também, que tinha umidade. Esse daqui não tinha, mas como já tá desmontado também, decidi trocar. Porque esse da lateral eu paguei barato. É sabó, mas eu paguei barato. R$20,00 cada um. Né? Esse daqui que são mais caros. Eu paguei acho que R$40,00. O de lá R$40,00 também é R$45,00. Né? Tudo da sabó, tem que pôr. E essa tampa eu acho que eu paguei R$40,00 também, pessoal. Né? Então tá vendo? Deu um vazamento aqui. Quem ia imaginar, né? Tá vendo? Eu pensava até que era tampa meio plástica isso aqui, mas não é. É um aço. E aqui no meio ela não é completa de aço. Não sei porquê. É uma borracha, ó. Né? Aqui também é fácil, pessoal. Vocês vão enfiar o negócio aqui e vai puxar pra arrancar. Esse daqui, ó. É fácil também. Vocês vão tirar um parafuso central aqui, ó. Eu usei o parafusadeiro, então é fácil. É uma agulha que tem, ó. Né? Vocês vão tirar, né? E aí é só puxar que sai. Né? Esse aqui já tá tirado. E aí, pessoal, o repentor tá aqui, ó. Aqui eu vou mostrar como que tira esse. Esse daqui é simples de tudo. É o mais fácil. Uma chave de fenda grossa. Enfia no canto ali. E vai e você arranca. Né? Ou dá umas pancadinhas nele pra ele soltar também. Esse aqui não precisa amacetar ele. Porque ele é grande e ele sai. Né? Esse daqui eu já mostrei pra vocês que tem que bater no canto pra ele amassar. Esse daqui também, ó. Né? Eu vou tá tirando esse outro aqui que eu não tirei. Eu já mostro pra vocês também esse daqui, ó. Né? Então vai, tem que demorar um pouquinho aí, mas... Aqui, pessoal, eu não falei, né? Mas aqui eu tirei essa pecinha pra ter acesso ao retentor. Tá vendo, ó? Ela fica aqui, ó. Não é colocada aqui. Tá meio escuro aqui, mas dá pra ouvir. Aí eu tirei esses três parafusinhos. E aí já vi o retentor. Ele não precisa desmontar. O CHT, você tem que abrir o câmbio aqui, ó. Ele tem uma emenda aqui. Então dá mais trabalho. Esse daqui não. Ah, eu já vou falar aqui também. Aqui, pessoal, eu soltei o parafusinho 10... 10, 11 que tem aqui atrás, ó. Tá vendo? Pra quê? Pra esse garfo correr pra cá. Né? Pra quê? Pra eu fazer a lubrificação dele. Eu fiz a limpeza, tudo aqui, ó. Tirei a bucha. Vou lubrificar com uma graxinha azul. Né? Limpei tudo aqui. Essa buchinha de bronze que tem aqui, de latão. Né? Então eu vou fazer a lubrificação. Aí eu puxo ele pra cá. Né? Pra ele ficar lubrificado aqui dentro do eixo. Porque senão, se eu não afastar, ele não tem como pôr a graxa ali dentro. Aqui também vou passar uma graxa azul. Vou limpar o rolamento lá desse eixo piloto. Ele tá bom, mas vou arrancar a graxa velha. Passando o lube ali, ele tá escorrendo. E vou limpar e pôr uma graxa nova. Aqui, pessoal, eu passei uma lixinha também, tá vendo? Porque se eu não passar a lixinha no eixo, ele tá um pouco enferrujado. Aqui também, ó. Né? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui vazava mais porque, ó. Ele machucou um pouquinho aqui, ó. Ele enferrujou. Por que ele enferruja, pessoal? A terra entra nessa primeira barreira aqui, a areia. Esse daqui, você vê que tinha terra aqui. Ó, tem que ter uma abinha. Entrou aqui, ela parou aqui dentro. Né? E aí enferruja lá, né? Então, por isso que às vezes vaza. Então, tem que lixar bem aqui, ó. Aqui eu prendi no torno lá, como eu tenho o torno. E peguei uma lixa de ferro, passei aqui. Mas se você não tiver com a mão mesmo, uma lixinha de ferro nova. 180. Aí vai lixando, deixa bem lisinha ali. Essas duas peças aí, tem que lixar bem. Essa e essa daqui. Né? Aí, tá vendo? Essa aqui tá lixadinha também. Essa parte aqui de fora, ó. Onde vai o retentor, tá vendo? Aqui não. Tem de caixa lá no rolamento. Né? É... Então, pessoal. Essa daqui eu vou tirar. Tá vendo? Esse aqui não tava vazando, mas como eu tô trocando todos eles, né? Então, eu vou tá tirando aqui. É... Tem que ir pro certo, pessoal. Uma chave de fenda maior. Tô com uma aqui, mas não é tão grande. Então, aqui, ó. É bem simples, né? Às vezes não é bem simples também não, pessoal. Às vezes... Às vezes ele tá meio durinho também. Por quê, pessoal? Isso aqui ele é original. Né? Então, aí... Tem que dar uma... Uma batidinha nele ali, ó. Olha lá. Ele deu uma torcidinha. Olha lá. Saiu. Então, me desceu aqui. Tá vazando um pouquinho de óleo. Tem que levantar ele um pouquinho aqui, pessoal. Olha lá. Esse aqui saiu rápido. Tá vendo? Tem que deixar ele um pouquinho inclinado pra trás, que ele tá com óleo ainda. Esse óleo é novo. Eu troquei ele não faz um ano ainda. Então, eu não vou trocar. Aí, ó. Tô usando papel higiênico, pessoal. Por quê, pessoal? A estopa pode ficar fiapo aqui e depois danificar, entendeu? Então, papel higiênico, ó. É a melhor coisa que tem. Limpar bem, porque às vezes ele entra uma terrinha aqui e para aqui, ó. Tem lá. Papel higiênico, agora eu pego um outro mais limpo aqui. Papel higiênico, pessoal. Ele é muito bom pra fazer esse tipo de limpeza. Aqui ele vai ficar resíduo lá. Ele não agride retentor, não agride nada. Agora, a estopa, vocês têm que tomar cuidado, né? Na hora de pôr, é só ir batendo com bastante cuidado, né? Pra não entrar torto nada. Agora, esse de cá, ó. Esse de cá tá meio chato, viu? Pra trocar às vezes. Ele fica meio duro. Só que agora eu não posso tirar esse daqui. Eu vou ter que colocar lá. Se na hora que eu levantar o câmbio aqui, o óleo vai... Vai vazar pela frente lá. Como ele tá com óleo, né? Eu não quis tirar o óleo. Devia ter tirado. Mas não vai atrapalhar nada. Então, eu vou colocar esses dois aqui. E vou colocar esse um aqui, ó. Aí, então, eu tiro aquilo lá. Eu levanto ele pra cima aqui. E tiro lá. Outra coisa que vocês têm que observar, pessoal, é isso daqui também. Isso aqui é um respiro aqui, ó. Suspirinho, respiro aqui, ó. Tá vendo? É uma tampinha. Muitos perdem isso aqui. Tá vendo? Olha lá. Se isso aqui perder, pessoal, se o carro ficar um ano sem isso aqui, quando você lava o veículo, cai água aqui dentro, mistura com óleo, o câmbio já era. Perde o câmbio. Pega roncar, chiar. Então, se o seu câmbio não tiver essa tampinha aqui, não tiver isso aqui pra você não achar pra comprar, põe uma mangueirinha aqui, prende com uma abraçadeira e deixa ela do lado, pra quando ela chover ou você lavar o veículo, a água não cair aqui dentro. Enquanto também vocês pegarem alguma enchente que cobrir essa parte aqui do câmbio, tem que trocar o óleo do câmbio também, pessoal, porque contamina. Dentro de um ano com o óleo contaminado, o câmbio pega roncaço e perde o câmbio. Perde inteiro, praticamente. Tudo, quase. Se sobrar aí as engrenagens, rolamento, perde tudo. Só por causa da falta disso daqui, ó. Tá vendo? Esse golzinho, um golzinho meu que eu tenho ali, eu perdi o câmbio dele por causa disso aqui. Eu comprei e não tinha essa tampa, o câmbio tava roncando. Aí já tava contaminado o óleo e aí prejudica tudo. Então, eu vou tá colocando isso aqui, pessoal. Ele eu falei pra vocês, passar um siliconinho ali, ó. Aí, pessoal, a graxa que eu tô usando. Graxa multiuso especial para rolamentos, né? Uma graxa azul. Passei na bucha, tá vendo? Aqui, ó. A bucha é fixa, mas eu passei a graxa pra quê? Essa graxa, ela vai ficar aqui, ela vai vedar aqui, né? Agora eu passo no eixo, uma graxinha aqui também, ó. Então, por isso que eu desmontei aqui, tá vendo? Tem que ficar um excessinho, não tem problema. Por quê? Depois sai, né? E passo aqui também, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, depois eu vou passar no rolamento da embreagem também, que eu tô no caso, eu tirei isso aqui, não foi pra trocar o retentor, né? Na verdade, foi pra trocar a embreagem desse veículo aqui, né? Então, é... Olha lá, passar a graxa aqui, agora é só montar. Depois aqui eu passo no rolamento também graxa e aqui também, na ponta. Ó, pessoal, pra colocar esse retentor daqui, eu vou passar uma vaselina no eixo. Vou sujar aqui só de cola, ó. Tá vendo? Aquela cola de junta. Eu tô usando essa conexão aqui, ó. Pra quê? Pra apoiar bem aqui, ó. Né? E bater aqui. Né? Bata aqui pra encostar no retentor lá. A cola é bom, porque ela já vai servir de lubrificação pro retentor entrar mais fácil. Se tiver algum risquinho na carcaça, já veda. Mas lembrando, pessoal, não coloca aquela cola 3M preta, que ela gruda demais no tempo que for arrancar, vai danificar tudo. É a colinha de silicone de junta, né? É... Então agora é simples, é só colocar aqui e bater ele. Pessoal, eu já ponho ele lá, mas ó, vou dar uma dica pra vocês. Na hora de pôr esse retentor aqui, como ele é um retentor meio diferenciado, se você tiver pôr ele aqui, ele fizer esse movimento aqui, entortar muito aqui na hora de você bater, essa mola costuma escapar, e aí você não percebe como ele já vai tá lá, ele dá essa torcida, você vai, ajeita ele, a mola escapou. Aí ele pega a vazar, né? Então na hora que você estiver levando ele pra colocar, ele sempre tem que permanecer reto. Se ele dá essa dobrada, você tira ele pra ver se a molinha não escapou, né? Porque senão, às vezes você tá batendo num canto, ele dá aquela virada forte assim, ó, a molinha aqui escapa, e aí vai ficar vazando e você vai achar que foi o retentor. Se ele não encostar tudo lá, não tem problema, pessoal. Essa peça aqui tem uns calinhos aqui, a hora que você apertar ela aqui, né? Olha lá, ele já vai encostar o restinho pra lá, então não vai ter erro aqui. E aí, pessoal, voltando aqui, ó, tá vendo? Retirei, isso aqui eu não mostrei retirando porque é simples, ó, tem que ser uma chave de fenda grossa, pessoal. Enfiei ali, né? Porque aqui só tinha uma borracha, ó como é que ressecou. O resto é metálico, ó, mesmo original. E aí fui forçando, fui batendo aqui no canto até que ela virou e saiu, né? Essa daqui é outra, ó, se quiser passar um silicone aqui de volta, pode passar. Ah, mas ela fica mais ruim de pouco, ela fica lisa, né? Ela escorrega. Se colocar assim, ó, ela vai entrar com mais facilidade. Tem que ir batendo com cuidado pra ela não virar a beira aqui, ó, senão dá problema também. Aqui já coloquei, pessoal, né? Aqui também, ó, né? Fui batendo devagarzinho, ele encaixou, coloquei aquele de lá também, não tem segredo aqui pra pôr, né? Agora falta pôr esses dois aqui, ó, tirar esse daqui também e essa tampa aqui. Aí, pessoal, coloquei esse um aqui, deu um pouco de trabalho, viu, pessoal? Eu passei uma cola nele, ele não era original, parece que ele era um pouco maior, deu o que fazer pra entrar. Eu pus essa madeira aqui, ó, né? E bati com a marreta meio pesada em cima, marretona grande, por quê? Porque você bate com o martelo, ele volta pra trás, então é de uma pancada mais forte ele entrou. Mas ele, tipo, arrancou um pouco de borracha da beirada, ele é, o tamanho dele é um pouco alterado, muita dificuldade pra pôr ele aí, né? Mas encaixou. O bom é um original, né? Vamos ver se ele vai aguentar. Aqui foi simples, pessoal, pra tirar, ó. Vem aí, ó. Enfiei essa chave de fenda aqui, ó, bati ali e virei, né? Aí saiu aqui, ó, tá vendo? Saiu fácil esse daqui, ó. Bem fácil pra fazer, pra tirar esse. Foi um dos mais fáceis que eu achei. Tem câmbio que tá mais difícil, mas aqui foi fácil. E na hora de pôr aqui também não tem segredo, pessoal. É só colocar aqui, né? Agora esse um aqui eu não gostei porque ele soltou um pouco de borracha da beirada aqui, ó. Tomara que não vaza. Aí eu passei esse, um fio de cola de silicone aí, mas eu acho que não vai vazar não. Ele entrou justo mesmo. Bem justo mesmo, né? Agora é só pegar esses um aqui. Pessoal, se alguém quiser saber referências aqui, é só pesquisar sobre retentor de câmbio aí, né? Que vão achar fácil aí, tá vendo? Você vê que ele entra bem justinho, ó. Sempre bom conferir isso aí. E aqui eles vão batendo do lado, ó. Olha lá, isso aqui é o que entrou mais fácil, pessoal. Agora pegar um tubo ou uma chavinha de pito. É bom um pedaço de cano, né? Vou ver se eu tenho aí. Tá mostrando aqui. Pra ajudar a empurrar ele pra lá. Aí, pessoal, usei esse pedaço aqui desse tubo aqui, ó. Ele encaixou certo aqui, ó. Né? Aí, ó. Bati. Ele fica um pouquinho adentro aqui, pessoal. Não fica faceando. Um pouquinho pra dentro. Assim tava o outro, né? Agora, esse do câmbio aqui, ele fica faceando. Aquele de lá, do eixo piloto, ele fica um pouquinho pra dentro, lá. Aí, pessoal, finalizei aqui, ó. Coloquei, opa, virou a câmera aqui, pessoal. Virou tudo de cabeça pra baixo. Agora firmou. Coloquei aqui, não falei pra vocês? Aqui também, ó. Mas aqui eu percebi que é uma borracha mole aqui. Vamos ver se não vai dar BO aqui, né? Mas ficou 100%, pessoal. Pessoal, esse câmbio aqui, não sei se eu falei no começo do vídeo. Eu limpei ele. Ele tava muito sujo mesmo. Esse carro aqui devia ser de sítio. Não dava algum atoleiro na época que eu comprei. Porque tinha muita barra vermelha debaixo. Eu limpei isso aqui, pessoal, com soda cáustica. Coloquei soda cáustica na água, diluí. E com pincel fui passando. Depois fui passando a VAP. Precisei passar também aquela escova de aço. Aquela escova bassorinha na furadeira. Faca. Rapá. Era muita sujeira mesmo, pessoal. Esse carro, por ele ser mais novo, esse material aqui parece que é mais ruim ainda, ó. Os antigos, 90, era miota, tá vendo? Esse aqui é cheio de poro, ó. Cheio de defeito. Aqui dentro é um material bem esquisito mesmo. Tava bem oxidado, né? Aqui vazou um pouco de água de bateria. Na época aí que não era meu, porque depois eu pus bateria mouro, né? Mas vazou nessa parte de cá, né? Então aqui não. Aqui deve ser defeito a fundição mesmo, ó. O material bem ruim aqui mesmo. Bem mal feito. Aqui tem muita rebarba aqui, ó. Machuca até a mão aqui dentro. Eu estive trocando o meu Gol aí. Ela é mais acabadinha por dentro. Um câmbio mais antigo. Só que é com a carcaça mais bonita. Então aqui, pessoal, eu usei soda cáustica. Aqui, ó. Aqui era só terra mesmo. Muita terra mesmo. Terra vermelha. Tá vendo que ficou umas manchas ainda, mas aí eu deixei quieto que isso aí não influencia. Mas o que tinha de terra mesmo aí não era brincadeira. E a soda cáustica, eu passei umas quatro, cinco mãos. Aí fui jogando água com a mangueira. Depois eu fui cavar, até que eu consegui limpar. Como ele estava com óleo novo, eu tirei essa vavulinha e tampei aqui com uma fita bem tampadinha, né? Para não entrar água dentro aí desse óleo aqui. Eu não quis mexer no óleo, né? Então é isso aí, meus amigos. Ó, eu vou mostrar a referência aqui, ó. Qualquer coisa vocês tiram um print aí, né? Desses retentores aí, tá vendo? Vou mostrando aqui. Qualquer coisa vocês quiserem saber, vocês tiram um print aí, né? Aqui é da marcação da loja, que eles colam o selo. Esse daqui é dessa tampa aqui traseira, ó. Vocês pesquisarem no Google aí, vai aparecer. Né, ó. Selo, tampa, trambulador, né? Passat, Santana, né? Então cada um põe o nome. Agora o nome da peça já vem aqui, ó. Deve ter a referência aí também, deve ser o nome de referência. Tampa carcaça, né? Aí tem uns que falam retentor para essa peça, falam várias coisas. Vocês vão comprar na internet, pela foto que vocês vêm, vocês vão saber. Se vocês comprarem em loja física, é só vocês falarem. Aquela tampa grande, preta aí, então o cara sabe, né? Mas o nome é isso daí, ó. Tá vendo? E aqui na autopeça ele já põe um nome um pouco diferente, ó. Tá vendo? Então aí, ó. Aqui tá o da autopeça também. Né? Que aqui no caso em São José do Rio Preto que eu comprei, ó. Fazer um comercial para peça aqui, ó. A autopeça, peça aqui na Avenida Potirendaba. Mas tô fazendo comercial de graça, viu, pessoal? Ninguém tô ganhando nada, não. Mas o preço deles lá são bons. Vocês que estiverem na região aí. É uma loja que atende até rápido. Então tá aí as referências, ó, dos retentores, né? Tá tudo trocadinho, pessoal. Sempre comprado a Sabó aqui. Porque outras marcas a gente fica com dúvida. Principalmente aqui, ó. Aqui não, porque aqui você troca ainda sem tirar o câmbio do carro, né? Aqui você troca sem tirar o câmbio. Se eventual dar um problema logo em seguida. Agora o problema é aí dentro, pessoal. Esse daí coloca da melhor marca e coloca com bastante cuidado. Porque se der problema é que o trabalho é grande pra tirar um câmbio desse. É mais de um dia de serviço, né? A gente que tem elevador, tudo aí, ó. Nem tá aí. Mas agora você pega umas vezes tirou em casa pra trocar isso daí. Depois aí pegar e vazar, meu amigo. Então colocar com bastante cautela com as dicas que eu passei. Porque senão dá BO mesmo, né? Dá vazamento. Esse aqui tinha um merejo aqui também nessa junta, pessoal. Mas os parafusos estavam soltos. Mas não chegava a pingar nada. Era só uma sujeira aqui. Então eu reapertei os parafusos em tudo. De um ajustinho. Então ficou 100%. Então tudo limpinho mesmo, né? Agora é só montar aqui. Boa. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Like, like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.